Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Colhou todas suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Deus vem te honrar Filho, eu vou te honrar Esforça-te, levanta-te Filho, você é meu filho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sinta o meu amor Filho, eu te amo 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 Filho, eu te amo